Olá meu povo, meus seguidores e seguidoras, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez gravando um vídeo para o canal de Homem Direto de Portugal. E hoje, segunda-feira, dia de folga, vou aqui resolver umas coisinhas aqui na rua, vou aqui levar uma box, uma box não, um router de uma companhia de internet, eu troquei aqui com eles, renovei o contrato e então eles enviaram-me uma outra nova pelo correio e terei que devolvê-la aqui à antiga, este trambolho aqui. Então por isso estou indo lá, agora eu vou levar vocês comigo para mostrar um pouco aqui de lolé, vou passar também em uma loja, comprar algumas coisinhas e também vou aqui trocar umas raspadinhas que eu ganhei, um pouquinho de dinheiro na raspadinha e vou trocar também essas raspadinhas, temos dinheiro, que aqui em Portugal é muito comum às vezes as pessoas mais idosas jogarem raspadinhas, só que eu costumo jogar, às vezes ganho, outras vezes não ganho e vou mostrar para vocês esse vlog de hoje aqui, essas coisinhas que eu irei fazer. Aqui é o lugar que eu costumo comprar as raspadinhas, fazer o Euro Milhões, que é tipo como se fosse a loteria aí no Brasil, são vários tipos de jogos, eu costumo jogar três tipos de jogos, a raspadinha, o Totoloto e o Euro Milhões, que é duas vezes por semana, no caso que são sorteios, que é às terças e às sextas-feiras. Então eu vou passar por aqui para trocar as raspadinhas, vou mostrar aqui para vocês, ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês aqui como são, olha aqui como é que são as raspadinhas, eu ganhei aqui pouquinho dinheiro e vou aqui trocá-la. Pois é pessoal, já passei lá na loja, troquei as raspadinhas, deu ali uma mixaria de dinheiro, acabei jogando lá de novo, comprei lá, também fiz os jogos para amanhã, que concorre sempre às terças-feiras e às sextas-feiras, é tipo como se fosse a Mega Sena, né? Só que aqui é o Euro Milhões e eu costumo jogar às vezes. Há uma época que eu paro, quando não ganho nada, mas sempre ganhei só pouquinho, quem sabe um dia eu não ganho muito. E agora eu vou caminhar lá para entregar o equipamento da loja de telefonia, né? Da internet e tal, que aqui eu já tenho contrato há muitos anos com esta companhia. E vamos seguindo por aqui, pelo centro de Loulé, para quem está chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindas aí ao canal do Jim Comes Direto de Portugal. Esse canal simples, mas mostrando aqui um pouco do meu dia-a-dia, nesta cidade aqui, que é Loulé, que eu vivo aqui há mais de 18 anos. Vivi em outra aqui próxima, mas a maioria do tempo foi aqui em Loulé. Também vivi pouco tempo na Alemanha, durante esses 18 anos, né? Mas incluindo tudo, a maioria foi mais por aqui. Cidade calma, Muito tranquila mesmo. O bom de morar aqui pelo centro é que está tudo próximo. Bancos, lojas, ali a loja dos jogos. O meu banco está logo aqui, logo aí à frente. Tem outros bancos também por aqui, vários bancos. É o centro. Então é uma vantagem quando a gente mora no centro. A loja está logo ali, naquele cantinho, que eu vou entregar o equipamento. Também está ali um estúdio de beleza, da minha amiga Nanda Lauren, que eu já fiz ali uns procedimentos com ela. Inclusive, tem até que voltar lá no inverno para fazer mais qualquer coisa. E aí vocês vão me acompanhando por aí. Obrigado a todos vocês que estão me seguindo aí nas redes sociais. Obrigado a todos que estão deixando like nos vídeos, as visualizações, né? Estou muito satisfeito. Então agradeço se você puder deixar também um like aqui neste vídeo ou em outros. E se quiser se inscrever também no canal, acionar aí o sininho, as notificações. Eu agradeço imenso. E eu vou seguindo por aqui e vou levando vocês comigo. Então vou passar ali na loja para entregar o equipamento. Depois vou seguir ali para uma loja do chinês. E se for possível, vou mostrar o que eu vou comprar por lá. Não é muita coisa, mas eu vou levar vocês comigo. Pois é, pessoal. Já passei ali na loja. Fiz a devolução do equipamento. correu tudo bem, tudo certo. E agora eu vou seguir aqui para esta lojinha do chinês para comprar aqui o que eu tenho que comprar. Umas coisinhas. E vou tentar mostrar para vocês. Olha, aqui a Amontra, que aqui em vitrine chama-se Amontra. Tem coisas interessantes nesta loja. Eu vou dar aqui uma passadinha para olhar aqui qualquer coisa. Olha que bonito. Muitas coisas interessantes. Mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. lembrancinhas de Portugal. Já levei muitas para o Brasil. Aqui é a outra porta de entrada ou saída. Se errar de lá, pode entrar por esta também. Tem até roupa masculina também. Olha agora. Olha aí o look masculino. Masculino e feminino. Olá, tudo bem? Eu vou entrar. Procura ser uma pessoa para tomar conta de criança. Estou autorizado a fazer a gravação. E como eu disse para vocês, há muitas coisas interessantes por aqui. E eu vou ver o que eu vou comprar. E vou mostrar para vocês. Logo aqui na entrada, tem coisas bem legais. Olha. Eu ganhei uma fonte daqui. Olha só que linda esta. Muito linda, não é? E aí eu vou ver aqui umas coisinhas para me comprar e mostrar para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu estou aqui comprando, já comprei esta velinha e vou comprar aqui um ambientador também. Só que o que eu vim comprar mesmo não encontrei. Aí eu estou à procura aqui de outras coisas. Tive aqui olhando uma toalha de mesa. Também estou aqui olhando uma cortina de cozinha Que é pra vir comprar depois No outro dia Hoje eu não vou comprar porque Ainda tem que ver aqui A medida certa Mas tem muitas coisas Interessantes Que a minha coxina da cozinha lá Tá velha já Aí tem umas aqui Bem legais E provavelmente Outro dia eu vou vir comprar Olha essa que linda Bordada e tal E o que eu vim comprar mesmo Que era uma Uma coisinha lá pra casa de banho Pra colocar produtos Não encontrei Aqui tem não Não é que eu quero Tem aqui essa parteleira também Que tá muito legal Claro que eu não vou levar Mas Quem sabe futuramente Porque Eu vou ter que tirar lá O jardim de inverno Né O jardim interior Uma parte lá pra sala E então Talvez eu vou ter que comprar Uma parteleira daquela ali Que eu mostrei De resto Eu vou estar aqui Em procura de mais algumas coisas E depois lá em casa Eu mostro pra vocês O que eu comprei mesmo De fato Até o fim Da saída da loja Já voltando aqui Pessoal da loja Agora já vou A caminho de casa E Como eu disse pra vocês Lá não encontrei Muita O que eu Queria comprar Mas acabei comprando Aqui umas coisinhas Pouca coisa Deu pra ir 13, 14 euros Mais ou menos Foi mesmo só Uns ambientadores E Mais uma Uma velinha Aromática Pouca coisa A cortina E Uma toalha de mesa Que eu queria comprar Eu acabei por não comprar Deixei pra pesquisar O preço em outros lugares também Porque Antigamente Os preços Das lojas Dos chineses Eram mais em conta Só que hoje em dia Tá quase tudo Elas por elas Então Tanto faz Nesta loja Ou noutras Ou em uma outra Loja normal Vai dar quase tudo Tá quase tudo igual Com a alta Da inflação Né E Foi-se o tempo Que as lojas Dos chineses Eram consideradas Baratas Mas Pelo menos Aqui por lolé Não estão Assim Tão baratas Também Hoje em dia O que que está barato E eu já Estou voltando Por aqui E Mostrando aqui Um pouco mais Do centro de lolé Pra vocês Pra quem está chegando Aí pela primeira vez Né E é isso aí Vou finalizar por aqui Espero que vocês gostem Do vídeo E até mais E aí Tchau 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 Tchau, tchau.